Eu recebi um post dele, convidando para o evento de Masterclass de hoje, e consegui realizar a inscrição e vim para cá participar desse evento. Para aprender sobre as novas ferramentas das redes sociais, me colocar nas redes sociais, mas perceber o que é atrativo também para o meu público e poder desenvolver melhores conteúdos para eles. Eu acredito que é proporcionando realmente o melhor conteúdo, é podendo levar informação, informação de qualidade, e poder atender realmente um público da minha área de direito administrativo e direito público que é carente desse tipo de informação. O curso realmente vale muito a pena, vale muito a pena.